Bom dia, com vlog todos os dias de meia hora e hoje vai ser meia hora, tá? Eu prometo pra vocês. Nham-nham, tem uma ladybug na minha cozinha. Bom dia, varinha. Agora são 8 e 11 da manhã. Estou aqui com um pãozinho no forno. Falando nisso, acho que já tá bom. Ai, ai, peraí. Ui, só queria virar ele pra torrar um pouquinho embaixo. Deixa ele aí, up. E o que que acontece? A gente tá sem o papai, certo? Só nós três. Toca aqui. Ninguém toca aqui quando o papai não tá. E o que que vai acontecer hoje? A Larinha tá indo pra escola, já está em cima do horário, como sempre. Eu tô aqui tentando fazer um café pra mim, porque é o Giovanni que sempre faz café aqui em casa, né? Aqui meu pozinho. Vou colocar um pouquinho de açúcar ali nessa água. Bem pouquinho. Ai, porque eu não gosto muito de café com açúcar. Mas, de manhã, assim, é ruim tomar sem nada, 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 né? Aí eu coloco um pouquinho só. E voalá. Fiz ovos mexidos pra Lara. E pra mim também. E ela comeu esse pãozinho de leite que ela ama. Né, Larinha? Você gosta mais desse ou da baguete? Desse daqui, esse aqui eu tô comendo sem nada, eu tô comendo até... Esse aqui? Você não tá comendo sem nada, tá comendo com ovo. E eu dei nata pra ele. Ah, esse aqui que ela tá comendo. Sem nada e com... É tipo o pãozinho de leite aí do Brasil. Ah. E como? Sem nada e com negócio, eu gosto, eu dou nota assim, ó. Mil? Baguete? Todo mundo aqui em casa é apaixonado por baguete. O Lian é mais apaixonado. O Lian é mais apaixonado. Vou pegar o baguete aqui. Olha que bonita. Esse aqui é um baguete congelado que eu compro. Ai. No picar pra gente. E aí é só colocar no forno de manhã e já tá pronto. Você quer dessa? Sim ou não? Vou lá acordar seu irmão. Você tá junto? Vamos lá acordar o Lian. O Lian, ele dormiu na cama dele até as seis horas da manhã. Peraí, Lara. Eu sento essa outra luz, porque luz forte na cara ninguém merece. E aí quando foi seis horas da manhã, eu peguei, ele agolhou. Ai, já tá acordado. Cadê? Ai, mamãe. Cadê? Ela tem uma ladybug na sua cama. Na sua cama não, né? Na minha cama. Ai, meu príncipe. Que gostoso, um beijinho. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Hum, fofinho. Ai, que fofinho. Aí eu dei mamar pra ele, eu vi que ele tava meio com sono ainda. Eu falei, quem sabe ele dorme, né? Deitei ele aqui do meu lado e ele dormiu. E eu adorei. Só que agora a gente tá atrasado. Eu não gosto. Ele tá acordando ainda, filha. Todo mundo é assim, né? Você fez quase a mesma coisa comigo lá em cima. Eu queria dar um abraço. Dá um abraço na mamãe. Mamãe, pode dar. Tá, mamãe vai pegar uma fralda. Pera aí. Oh, mamãe. Calma, Mouli. Mamãe, que tem meu buchinho aqui. Que tem? Tá dormindo. Ah, meu bem. Tá com calor. Aqui no meu quarto tá quente. Ah, dó. Tá quente, né? Que o quarto dele é gelado. Aqui tá quentinho. Será que ele tá com febre? Tá não. É porque tá quente aqui mesmo. Tá tudo bem. Vou trocar a fraldinha dele, gente. Um café esfriando. Porque tinha um bebê solando. Vamos ver se ficou bom esse cafezinho. O pãozinho deles. Ó, você vai querer manteiga aqui? O que você vai querer, Lian? Quer a Lara? Olha, ele tá noção. É. A linguagem dos dedos a Lara tá hoje. Você quer ovinho? Ó. Miam, miam. Vai comer? Vai? E pãozinho? Ele tá acordando, filha. Tá ainda acordando. Ele não acordou sozinha. E quando a gente não acorda sozinha, eu vou tirar porque... Eu acho que isso faz mal pras crianças. Esse miolão. Aqui, ó. Baguete. É o baguete. Miam, miam. Que delícia. Vou subir a manguinha assim, ó. Pra não sujar. Você vai comer? Posso tirar a espeta? Posso? Ok. Ó o pãozinho. Ó o pãozinho aqui, ó. Baguete, que você gosta. Miam, miam. Eita, tosse não, né? Quer manteiga aí, filha? Se não, eu vou ficar tosse na manteiga inteira. Eu vou ter que tomar o meu remédio. Você quer, filha, manteiga? Falei, bate em cima. Verdade, você já falou. Eu aqui tô doida. Tá doida, mamãe? Tá doida. Não pega manteiga nunca. Tá doida. Pega um pedaço igual a isso. Hum, safadinha. Hum. Olha ali. Eu vou desligar que eu não consigo fazer isso filmando. Larinha comeu também tangerina. Ou melhor, ela não comeu, né? O que aconteceu aqui? Tava bom, não? Hum. Tá perfeita. Hum. Olha lá. Calamonita. Ele fez calamonita. Todo mundo comentando calamonita nesse exato momento. Apareceu a calamonita. O pensamento do bundão foi embora, né, Lara? A gente fala que quando a gente tá com a cara feia assim, é o pensamento do bundão, né? Não, Davi. Ele é o pensamento do bumbum. É, do bumbum. Aí aparece a calamonita, porque o pensamento do bumbum foi embora. Cadê? Azul. Cadê, mamãe? Azul. Azul. Eu vou te morder, menino. Eu vou morder você. Fofuxo. É, só vive com esse queixo quebrado. Tive que parar, porque meus fofinhos estavam falando com o pai deles, né? O pai deles, que tava tomando café lá também, onde ele tá, no trabalho. E agora a gente vai ficar os dentes correndo. Tipo, muito correndo. Olha, e eu dei minhas caras por aqui, né? Pra gente correr pra escola. Sério, minha mãe tá atrasada, eu vou filmar lá no carro. Tchau. Uau, temos um dia lindo, ensolarado. De 13 graus. Ali, ó, 13 graus. Mas tá valendo. A gente tá aqui escutando... Quer dizer, agora a gente tá escutando um chiado da rádio, né? Tudo bem aí, garotada? Cadê a Lara? Cadê a Lara? Lara, 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 Lara. Vai pro Lirãozinho! Aê! Tchau, tchau, Larinha! Agora é a vez do Leão. E lá vamos nós pra creche, né, meu amor? Porque hoje o Leão fica na creche. Agora são 8h50, a Lara pode entrar até 9 horas, mas o Leão tem que estar lá 9 horas. Então a gente tá no time, não estamos atrasados e que bom. É sério, tá um dia muito bonito. O sol tá brilhando e radiando, mas não está 13 graus. Olha isso, o carro atualizou, está 9 graus lá fora. E eu olhei na temperatura e a real é que está 6 graus. É porque aí o carro vai esfriando, né? Acho que ele tava dentro da garagem. Olha que pracinha bonitinha. Aqui tem uns lugarzinhos bem bonitinhos. Essas paredes assim, né? Essa arquitetura assim. Eu acho linda também. Olha a Parisense ali. Olha como está linda essas árvores. Estão lindas essas árvores, né? Ô, plural bonito, não? Tá muito lindo, gente. É o outono, gente, que vai deixando elas assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver na filmagem. Oi, amor, oi. A gente já tá chegando. Escuta o que a mamãezinha vai falar. Eu te amo. Te amo muito, viu? E agora você vai ficar aqui na creche, tá? Com aquelas meninas. Elas são legais com você, não são? Sim? E as crianças são legais também? Você gosta de brincar com as crianças? Gosta? Sim? Oi, amor. Escuta o que a mamãe vai falar. Eu te amo muito, tá? Você vai brincar, se divertir demais. Aprender o francês, tá bom? E mais tarde eu venho te buscar. Pra gente se abraçar. Pra gente se amar. Combinado? Ok? Não precisa chorar, tá bom? Promete pra mim? Você não vai chorar? Promete? Eu amo. Eu amo de um tamanho. De um tamanho que não faz noção. Ele não chorou. Que bom, gente. Mas eu vou chorar. Tô brincando. Eu vou parar de chorar. Ai, que fofinho. Agora eu choro de emoção. Ai, que bom que ele não chorou. Espera. Todo dia é a mesma coisa. Aqui eu não filmo pra vocês. Eu corto tudo. Mas eu sou assim. Olha. Ó. Ele entende. Esse menino entende tudo o que eu falo. Vocês não tem noção. Depois quando eu vier buscá-lo. Eu vou filmar pra vocês verem. Ele entende 100% do que eu falo. E aqui, a gente conversando. Ele entendeu. E aí lá dentro ele deu uma resistida assim. Quando a menina chegou mais perto. Mas eu falei. Olha lá dentro. Quanto brinquedo legal. Ele deu uma olhadinha assim pra mim. E tipo, foi. Tranquilo. Ai, que bom. Pelo menos eu fico mais tranquila também. E tem tanta coisa pra fazer. Gente do céu. Vamos ver. Acho que agora eu consigo produzir bastante. Sim, os dois. Ai, estranho esse carro vazio. Louca. Botei roupinha pra lavar. Dei uma ajeitada aqui na cozinha. Que tava uma bagunça, né? A Herací vai vir hoje. Mas eu não consigo ficar com a casa, sabe? Do jeito, tipo, comida espalhada por tudo. Olha essa sala como tá. Ai, meu Deus. É tanta bagunça. Mas agora eu vou parar tudo. E vou fazer meus estudos de logosofia. E depois que eu terminar de estudar. Eu vou planejar o dia. Porque eu não consegui planejar nada. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer hoje. Tem muita coisa pra fazer. Só que eu tenho que colocar no papel. Porque senão eu não vou conseguir fazer nada. Eu me organizo assim. Se eu não tiver tudo escritinho, igual ontem. Eu anotei já algumas coisas aqui. Eu me perco, entendeu? Eu não sigo uma linha. E aí não faço exatamente nada. O linha vai sair às seis, só. Ai, gente. Acho que eu não vou aguentar, não. Vou buscar antes. E a Larinha sai quatro e vinte, mais ou menos. É isso. O horário do meu almoço. Estou aqui comendo sozinha essa comida. Gente, macarrão. Eu fiz uns legumes aqui. Misturei. Tá vendo? Tem mais macarrão do que legumes, né? Eu tô com uma fome. Frango. Tudo comidinha congelada. Hoje eu não fiz nada de verdade. Assim, só macarrão, né? E saladinha. Mia, mia, mia. E é muito estranho comer. Assim, sozinha. Não tem ninguém nessa mesa comigo. Não tem barulho na casa. Só tem o barulho da máquina de lavar. Tá entendendo? Minha rádio, os franceses falando. Não tem barulho da máquina de lavar. Eu tô fazendo assim porque, olha... Fiz minha unha. Fazia acho que mais ou menos um ano. Agora, sem o cara falando na minha orelha, fazia mais ou menos um ano que eu não fazia minha unha. Como eu vou gravar o clipe amanhã, né? Daí eu fiz. E, gente, vou lá buscar a Larinha, que já deu a hora. Fiz live no meu canal. Se vocês perderam, volta e assiste. Agora eu tô querendo fazer uma live por semana. E em toda live eu quero dar alguma coisa pra vocês, trazer alguma novidade ou dar algum prêmio em dinheiro. E aí, hoje eu fiz um pix. A Daniela ganhou. E, bom, vai lá assistir a live se vocês perderam. Pra vocês entenderem como vai funcionar. E fiquem ligadinhos aqui no canal pra não perder a próxima live. Porque, conforme eu prometi, se tiver muita gente, eu faço dois, três, até cinco pix. Sabe? Pra pessoas diferentes. Estou aqui com a fofinha Ladybug. Olha que linda. Ela foi hoje pra escola. E agora a gente vai pegar o irmãozinho dela. Né, Mori? Esses gostam de uma natureza. Olha quem já está com a gente. Liazinho fofinho. E ele ficou tão bem na escola hoje. Né, Lia? As meninas falaram que ele não chorou. Nem um pouquinho. Legal, né, Lara? Né? Ele está valente igual a Larinha. Falei pra Lara que ela está ensinando muitas coisas boas pra ele. Muitas coisas boas. Até comer legumes, né, Larinha? Ela comeu só por ele. Fofinhos. Pra onde vocês vão? Hã? Pra onde eu devo levar? Ai, vai bater na parede. Peraí. Com emoção ou sem emoção? Com? Uuuh! Uuuuh! pra morrar. Tá. E um bebê que acaba de tomar banho. Meu Deus do céu. Tá tão cansadinho. Nem vou mostrar nada, tá, gente? Cuidar dele, fazer ele dormir. Depois eu volto aqui. Olha o que a gente tá fazendo. Estamos todos assistindo com a Larinha. Nem pisca, ó. Qual que é o nome desse desenho? Não sei. É muito fofinho, gente. É a LOL. Ah, é da LOL. As LOLs grandes e as LOLs pequenininhas. Nossa, gente, elas têm umas roupas muito fashion. Olha isso. Que linda essa menina. Não é? Olha aí. Uma negra maravilhosa. Olha. Uma loirona. Olha, ela é muito linda. Adorei o cabelo dela. Dá. E você, fofinho? Vai dormir? Essa daí? Não, a outra que tem um cabelo azul. Azul? Ah, eu também achei ela linda também. Você vai querer pintar seu cabelo também de azul? Ah, eu quero pintar igual ela. Ai, ai, ai. Azul e loiro? Olha o outro. Lia, você acha que é certo? Hã? Ai, ai, ai. Seguinte. Hoje nós vamos dormir sem o papai. Será que a gente vai ter medo? Olha isso, gente. Fala sério, menino. Desculpa, Lara. Você vai ficar com medo de dormir sem o papai? Alô? Você vai ficar com medo de dormir sem o papai? Não. Muito bem. Não? Também? Você vai falar assim, eu sou homem, mamãe. Eu cuido de vocês. Eu sou o homem da casa quando meu pai não tá. Ai, ai, ai. Bom, enquanto eles ficam ali, eu vou preparar o jantar. Na verdade, eu só vou esquentar, gente, porque tem muita comida ainda aqui. Tem macarrão. Ainda tem... Deixa eu acender aqui. Ó, os legumes que eu fiz. Tá uma delícia esse legume. E o franguinho. Eita, dei uma queimadinha nele, né? Mas tá valendo. Já tá ficando bem escuro lá fora. Uh! Olha isso, já são... Ai, Lia, não pode andar com caneta na boca, não, filho. 19h30. Ai, que medo. Deixa eu pegar, né? Eu tava terminando de programar o meu dia de amanhã e eu esqueci de guardar a caneta. Você tá com fome? Vamos, papá? Vamos? Ó, gente, ele tá tão carinhoso, gente. Tá tão gostoso. Tá tão fofinho. Ai, ai, que, que, que? Tá com fome. Mamãe vai pegar pra você. Quer macarrão? Sim, sim. Quer macarrão? Não. Aqui. Macarrão. Que delícia. Que delícia, mamãe. Fala assim, eu não comi direito na creche, gente. Eu não como direito na creche, pessoal. A moça disse que ele só comeu um pouquinho da compota, que é, tipo, uma polpa de fruta. Quer segurar? Lá na escola, ele tá comendo sozinho. Estão deixando. É que você já tomou banho, né, gato? E ela disse que depois disso, ele tomou um pouco de leite. Então, imagina, um dia inteiro só com isso, morrendo de fome, coitada. Ah, hum, que bocão bonito. Eu te dou, eu te dou, tá? Eu dou. Ai, o que que foi? Ah, que bico mais lindo. Hã? O que que foi? Fala pra mim. Que delícia. Eu queria te ajudar, sabe por quê? Porque aí você come melhor. Já que você tá com tanta fome assim. Não quer? Tá bom. Vou deixar. Vamos ver o que vai dar. É, gente, opinião própria. Esse menino tem de sobra. Uma cenourinha, você vai comer. Que delícia. Como hoje. Oi, amor. A Larinha... É... Tipo, faz muito tempo que ela não assiste televisão. Eu deixei ela ver um pouquinho mais. Enquanto eu dou a comida pra ele. Aí eu vou colocar ele na cama. E depois eu cuido da Lara. Não, 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 não. Assim não. Assim não. Assim não. Olha a situação. Depois a gente troca, né? A roupa, lava a mão. Pode ser, vai. Pode ser. Tá valendo. É no indiano. Sabia que os indianos comem com a mão? E tá tudo bem? Rodó, tá com muita fome. Olha que bonito isso. Tantão de remédio que eles estão tomando. O Leandro tá tomando esse aqui, pro estômago. Esse e esse biozinho. E o restante é tudo da Larinha. E ainda tem mais um outro na geladeira. Que é a muxilina. Que tem que ficar na geladeira, né? Isso aqui é pro nariz. Mas eu acho que a Lara vai parar já. Porque ela tá super bem. Só vou continuar com os do Leandro. Quer dizer, a muxilina tem que tomar até o final, né? Não pode interromper. É, meu amor. Que delícia. Que delícia. Que delícia esse macarrão, mamãe. Nham, nham. Aqui, ó. Como que eles querem dormir hoje, ó. Querem dormir assim, ó. Bem agarradinho. Todo mundo juntinho. Né, Leandro? Não, mãe, meu amor. Que amor. Aí vocês dormem e eu não durmo, né? Porque os dois parecem ponteirinho de relógio. Ó, ponteiro grande e ponteiro pequenininho. Ó, Leandro. Ó a situação misericórdia. Pera aí, Lara. E ó. Ele não tem medo, não. Vem. Ai, vamos lá pro seu quarto. Que isso que eu só vou te falar. Pra você tomar seu TT e dormir. Você vai dormir e eu a mamãe não dormir. É, exato. Olha só quem está fazendo o nosso jantar. Lara de lápis cozinhando. O que você tá plantando aí? Eu tô sem banquinho. É, porque você já cresceu, né? Não precisa mais de banquinho, ai. E você é Ladybug também, né? Ladybug escala a Torre Eiffel e cansa o bracinho. Nossa, que macarrão bonito. Ela tá fazendo o próprio macarrão dela. Né, filha? Vamos lá? Eu acho que já tá pronto. Tá bom. É com creme de leite e massa de tomate. Deixa eu desligar aqui. Muito bom. Agora. Agora eu vou fazer um pouquinho mais de macarrão. Eu coloco um pouco de manteiga. Esse, como fala? Essa marca de tomate que é pronta, né? Essa marca que é muito boa. Chama Barilla. Eu não sei se tem no Brasil. E aí, esse creme de leite aqui. Que é muito bom também. Ele é um creme de leite. Que não é... Não fala? Que não é... Eu vou mostrar. Ele não é muito líquido, entendeu? Tá vendo? Ele é líquido, mas ele é um pouquinho grosso. Cremoso. É isso que eu queria dizer. Olha a doida. E aí... A gente bota aqui... Massa de tomate. E aí, a gente mexe, mexe, mexe com a mão. Mexe, mexe, mexe com a cabeça. Aí eu vou colocar um pouquinho de sal. Bem pouquinho, porque eu já coloquei sal na água. Um pouquinho de açúcar também. Sabe por quê? Pra tirar o ácido da massa de tomate. Falei, a mãe que me ensinou isso. Vocês fazem assim também? Tô comendo bem errado. Espero que minha nutricionista não esteja assistindo esse vlog. Eu ainda vou colocar farofa no macarrão. Pra completar a macaquice. Ai, ai, ai. Como é que fica tão bom? Chegou a melhor hora do dia. Tadinha. Vou tomar esse remédio aqui. Ela disse que é horrível. Eu não provei. Giovanni falou que é mesmo. Como que é essa bala? Não sei lá. Acho que é só negocinho. É, acho que você coloca um pirulito aí dentro. E fica estralando a sua boca. Aí eu falei que ela pode escolher uma dessas balas. Olha o que eu comprei pra ela. Bota isso daqui. Tem umas coisas bem diferentes, tá vendo? Um pirulito estranho. O que é isso? Ah, é um apito. Não, é um apito. Uma bala gigante. Não é mais. Uma pulseira. De bala. Um pirulito colorido. Parece uma bala. E esses aqui, ó. Oxi! Comida pra cachorro? O que que é isso? É um osso mesmo. É um osso! Que doido! Eu quero abrir! Eu quero comer isso. Abre aí pra gente ver. A Lara vai comer o osso do cachorro. Aqui, ó. Ah, eu tô vendo. Tem um osso mesmo. Vai virar uma cachorrinha? Eu vou ajudá-la. Como que ele é o osso? Deixa eu ver. O osso mesmo é esse. Ah, que fofinho! E o que que é isso? Tem um restinho aqui. Muito fofinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que você tem que chupar o pirulito e passar ele aí dentro. Ah, esse é legal. Vai. É bom? É? É bom ou não, gente? É bom. Vê o pozinho, se é gostoso. O pozinho deve ser azedo. É? Arde, né? Vai do menos. Vou pegar o remédio agora. Deixa eu provar. Não é não. Gostoso. Vai dar mais doce. Valeu. Onde vai? Vai. É, todo dia, mesmo enrolação. Valeu, lá. Vai. Tudo bem? Água. Água. Ok? Olha que fofinha a amiga da Lara, que ela vai dormir. Ah, que bonitinha. Gente, já tá dez horas. Muito tarde. Vamos. Tem que falar baixinho, porque o Leandro tá dormindo aqui em cima, pra não acordar ele. Bora. Tomar banho. Já peguei escova de dente pra ela. Vou fazer tudo aqui em cima. Chegou a hora que a Larinha mais gosta. Que historinha. Que historinha. Olha, tá lá nesse livro aqui, que a psicóloga emprestou pra ela. É da Princesa Perfeita. Daí eu perguntei se existe alguma Princesa Perfeita. Existe, Lara? Não sei. Não existe, filha. Ninguém é perfeito. Mas a gente pode tentar ser perfeito, tá? Cada dia melhorar um pouquinho. Por que que tem a longolinha? Não sei, filha. Pra coroa. Por exemplo, essa daqui, ó. Ela faz betise. Betise, em francês, é besteira. Quando ela tá sem roupa linda, ela tá linda. Só que quando ela tá muito, muito, muito linda... Por quê? Quando ela faz betise. Então, mas... Quando ela tá linda, com uma coroa, ela tá... Então, mas é a roupa que deixa ela gentil? Ou é o que tá na cabecinha dela? Os pensamentos? É o pensamento. Hum, o que que tem nessa cabecinha aqui, ó? Qual que é o pensamento que tá? Parece qual? Pensamento do... Bum, bum. Que deixa a gente feio, irritado. Que eu falei pra Lara. Pensamento do bumbum, gente. A gente vai contar pra vocês. Vocês conhecem o pensamento do bumbum? Certeza que vocês nunca aprenderam esse pensamento do bumbum. Então, ensina, pessoal. Pronto, a gente tá ensinando. Como que é? Pensamento do bumbum. É quando alguém tá muito bravo. Isso. Exato. A gente nomeou como pensamento do bumbum. O que eu falo pra Lara sempre é que aqui na cabecinha dela tem uma mente. E essa cabeça é como se fosse uma casinha. Chama a casa mental. Peraí, peraí. Deixa eu terminar. Chama a casa mental. Peraí, você já fala. Aí, na casinha mental, entra todo tipo de pensamento. Se a gente deixar. Quem que quer um pensamento do bumbum na cabeça? Eu não quero. Você quer? Mas, às vezes, sem querer, a gente deixa ele entrar. Aí, a gente fica com cara de bumbum. Cara de bumbum, precisa ter um bumbum no seu rosto. Isso. Aí, como que faz pra tirar esse pensamento do bumbum da cabeça? A gente precisa jogar bumbum pra fora. Lara, fala a verdade agora. Fala sério. Pra ensinar o pessoal. Como que faz? O que que a gente tem que fazer? Mandar o pensamento ir embora. Como que manda? Sai, pensamento. Sai, pensamento. O que mais? Tem um bom pensamento. O que mais que a gente faz? A gente pensa em coisas boas. Exato. Pensa em coisa boa. Então, alguém gosta de sorvete de morango? Levanta a mão quem gosta. Pronto. Aí, gosta de sorvete de morango, pensa no sorvete de morango e acabou o pensamento do bumbum, certo? Uhum. O pensamento do bumbum não gosta do pensamento do sorvete de morango. Que doida essa conversa. Ou seja, vou terminar de ler a historinha aqui pra minha filha. Ah, você queria falar, fala. Não, eu quero falar só pra mim. Tá bom. Então, boa noite pro pessoal. Boa noite. Like no vídeo? Like. Escreve aí nos comentários se vocês curtiram. Vai apertar o botãozinho vermelho. Sim, se inscreve no canal, pessoal. Por favor, senão eu vou parar de fazer esses vídeos agora. Vai acordar, seu irmão. Não, eu vou parar de fazer esses vídeos agora.